Eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha perna Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz dançar E sobre a mesma hora Me chama para agora Ressuscita-me Eu preciso de um milagre Consumo a minha vida, meu salve Mas sempre que eu não vejo a dor do dia Estou tentando perguntar a minha linha O que vivem os sonhos cancelarem hoje Mas não ouviu a sua voz Não tem uma pedra a remover Depois de quatro dias eu sei que ele veio Mas se não há outro que possa dizer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre O que vivem os sonhos cancelarem hoje Toda minha história Deus te sinta o seu som Eu sou a minha vida Minha glória, meu milagre Minha glória, minha glória Me chamarás agora Deus te sinta a mim E você é meu milagre Me chamarás agora Você é meu milagre E você é meu milagre O que vivem os sonhos canais E a sua voz me chamando para me ver O sonho de um homem Onde é minha pena, o sonho é o homem Onde é minha glória, o verso que não me sonhou O sonho de um homem Onde é minha glória, o verso que não me sonhou Onde é minha glória, o verso que não me sonhou Onde é minha glória, o sonho é o homem 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 O onde é minha glória, o verso que não me sonhou Agora são os seis. Muda, Senhor, muda as nossas histórias. E naquilo que ficou pra trás, Senhor. Na minha vida, me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Me encontra, me pensa. Me sonha, soube. Na minha dor, Senhor. Eu subi no meu sonho. Na minha vida, me faz um milagre. Me busca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Ressuscita-me. Aleluia, Deus. Que essas palmas louvam ao Senhor nessa noite.